Música Você não consegue viver de juros de poupança no Brasil. Veja como funciona. Se em 1994 você tivesse 100 mil reais, que dava para comprar um bom apartamento de dois quartos, mas você pegou esse dinheiro e colocou ele na poupança para viver de juros. Porque meio por cento de juros de 100 mil reais é 500 reais e dava para comprar seis cestas básicas de lucro ao mês sem trabalhar. Então ao longo dos meses você foi sacando os meio por cento de juros do seu capital investido e manteve os seus 100 mil reais na poupança ano após ano. E após 21 anos, hoje em 2015, com os juros de meio por cento dos 100 mil reais, você continua recebendo os 500 reais. Só que com esses 500 reais hoje, você consegue comprar apenas uma cesta básica e meia. E o pior é que o apartamento hoje custa em média 260 mil reais, que com os seus 100 mil reais dá para pagar apenas 38% do apartamento. Você perdeu muito valor, não perdeu dinheiro, porque os mesmos 100 mil reais estão lá, mas perdeu valor, que é o poder de compra do seu dinheiro. E por isso você não consegue sobreviver de juros no Brasil. Porque daqui a mais 21 anos de investimento, os juros dos 100 mil reais na poupança, você não conseguirá comprar nem uma cesta básica e já começará a passar fome. E do apartamento você não conseguirá comprar nem 12% do apartamento. O interessante nesse ilusionismo econômico é que conseguiram fazer as pessoas acharem que os meio por cento de juros eram lucro, mas na verdade estão consumindo apenas o valor do seu próprio investimento, sem perceberem. Montaram um sistema invejável de roubo, roubar como mágica. Isso porque as pessoas não enxergam e não sabem calcular o valor do dinheiro, e se perdem. Os olhos das pessoas focam no aumento de quantidade de dinheiro, na quantidade de papel com tinta, que na verdade não tem importância alguma. Enquanto as pessoas focam na ilusão do aumento da quantidade de dinheiro, eles levam todo o valor do seu dinheiro. Este ilusionismo econômico ocorre porque na sua cabeça funciona assim. Dos R$ 100 mil você ganha 0,5% de dinheiro ao mês, e na sua cabeça você também ganha 0,5% de aumento de valor ao mês, porque aumentou o dinheiro, então aumentou o valor. Só que não é bem assim. Na verdade os bancos te dão 0,5% de dinheiro ao mês, mas tiram 0,5% de valor. Isso se repete todos os meses, e é por isso que você ganha muito dinheiro, e nada de valor, nada de investimento, nada de retorno real. Só ganhou papel com tinta. E por isso poupança não é investimento, porque não adianta ganhar dinheiro, ganhar papel com tinta. O importante é ganhar valor, ganhar poder de compra sobre outras coisas. O que as pessoas precisam entender é que a quantidade de dinheiro não interessa. O que interessa é o valor do dinheiro. E os bancos e o sistema financeiro tiram isso de nós todos os meses. O problema é que o Banco Central é um órgão público responsável pelo valor do nosso dinheiro. Mas é comandado por políticos, que no Brasil sabemos que são podres e ridículos. Oi. O Banco Central do Brasil, ele existe para manter a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente. O que significa isso? Significa proteger a sociedade, proteger a sociedade da inflação. E manter na economia do país, bancos, instituições financeiras sólidas. E por que isso é importante? É importante, em primeiro lugar, porque a inflação, ela tira dinheiro das pessoas. Tira dinheiro da carteira das pessoas. Ela não tira o dinheiro, ela não rouba como um ladrão que rouba das pessoas e você pode ver e se proteger. A inflação, ela mantém o dinheiro na carteira das pessoas, mas tira o valor. E isso significa que as pessoas que têm esse dinheiro, cada vez compram menos com ele. E essa é a função do Banco Central, proteger o valor, fazer com que as pessoas mantenham o valor que elas custaram a conquistar. Então o Banco Central trabalha para quê? Para manter o valor da moeda. E com isso, proteger as pessoas que trabalham para conquistar o dinheiro. Então é por isso que o nome Banco Central do Brasil está na moeda. Porque o nosso principal papel é defender o valor da moeda. Sobre a informação referente à inflação, comentada neste vídeo, está errada. Porque a inflação não causa perda de valor, não causa perda de poder de compra. Muito pelo contrário. A perda de valor do dinheiro que causa a inflação. Então, como o Banco Central não está tendo competência de controlar o valor que eles foram designados para fazer, então a inflação, o aumento de preços acontece, cada vez que o nosso dinheiro perde valor. A inflação é apenas o ato de inflar, aumentar os preços. E preço é esse nome de quantidade. E se o dinheiro ou qualquer outro produto que for usado como dinheiro, usado como produto pagante, se desvalorizar, então temos que dar mais produtos desvalorizados para pagar o que queremos comprar, aumentando a quantidade de produtos a se pagar. E quantidade é esse nome de preço, então aumentando o preço. Entendo que na economia é como a lei da física de ação e reação. Se você está perdendo valor, acredite, tem alguém ganhando. E se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Então você acha que o dinheiro é a raiz de todo o mal? E já se perguntou qual é a raiz de todo o dinheiro? É em Rendi. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Exército Satyagarra, combatendo o terrorismo econômico. E aí